Fala galera da Drinks Now! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Clayson Bartender e hoje vou te ensinar a fazer mais um drink para você beber sem moderação. Então solta a vinheta e vamos para o vídeo! E esse é um drink bem refrescante e super fácil de fazer. Mas assiste esse vídeo até o final que eu vou te dar duas dicas importantes que você precisa saber. Então é isso, vamos para a receita! Então para começar, aqui vai a primeira dica. Despeje o suco de cranberry em formas de gelo e leve para congelar. Você pode fazer também com suco de morango ou de uva. E para começar essa receita, encha o copo com gelo. E agora adicione 60 ml de suco de laranja. E agora adicione 60 ml de suco de laranja. Adicione também 60 ml de água de coco. E complete com água com gás. E o seu drink está pronto. E essa é a segunda dica. Experimente bater todos os ingredientes no liquidificador e passe para a taça. Assim o seu drink ficará bem mais refrescante. Veja como fica. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou dessa receita, já deixa o seu like, se inscreve no canal. E ative o sininho de notificações para você não perder mais nenhuma receita. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.